Música Olá galera, feliz ano novo! Chegamos para o primeiro programa Bahia Motor do Ano com as principais notícias do segmento motorizado. Confiram as novidades! Música As peruas estão em alta no mercado brasileiro. O programa Bahia Motor mostra a websérie Cada Sonho 1 é a história da Honda. Vejam as dicas de segurança para quem vai pegar a estrada. O Mercedes-Benz Sprinter atinge 167 mil unidades vendidas no mercado brasileiro. Nissan apresenta o ZGT500. Para o Super GT Series e GT Sprint Race já tem locais e datas do calendário 2022. Tudo isso você vai conferir no programa Bahia Motor. Música Em pesquisa feita pela MobiAuto, as peruas brasileiras estão em alta. Os dados mostram que 65 modelos usados valorizaram acima da média do mercado. Vamos conferir? Música A MobiAuto, startup do segmento automotivo que mais cresceu em 2021 e um dos três maiores marketplace de carros usados do país, realizou uma pesquisa em sua base de dados para verificar o comportamento de preços das state vagans ou peruas do Brasil. Embora apresentem um suposto viés de baixa no mercado nacional, pois só modelos importados premium continuam sendo vendidos como zero quilômetro, a categoria subverteu qualquer expectativa pessimista. O levantamento foi feito com veículos cotados em outubro de 2020 e outubro de 2021, extraindo-se a variação de preços. Na média geral, os 150 modelos e versões apuradas de 2005 para cá tiveram valorização de 21,5% de acordo com a pesquisa da MobiAuto. Como boa parte desses veículos deixou de ser vendida como nova, a valorização distante apenas 2% da média absoluta do mercado é um resultado animador para os clientes fiéis de peruas, segundo a avaliação da MobiAuto. Dentre os 10 modelos de peruas mais valorizados do mercado brasileiro, a campeã é a Volkswagen Space Fox Plus, com motor 1.6 flex de 8 válvulas. A Volkswagen placa também a Space Fox 1.6 MSI Comfortline Flex, com uma décima colocada. Na segunda posição vem a Fiat Weekend Adventure Lock, com motor 1.8, 8 válvulas flex. A montadora tem ainda mais 3 modelos, Pailo Weekend Adventure Lock em 4º lugar, Weekend Adventure 1.8 e Torque em 6º lugar e o Pailo Weekend Adventure 1.8 Flex em 8º lugar. Completam a lista das 10 peruas mais bem avaliadas do mercado brasileiro, duas Peugeot, a 206 SW Presence 1.4 e a 206 SW Presence 1.4 Flex, respectivamente em 3º e 5º lugares, além da Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD em 7º lugar e a Toyota Corolla Fielder XE-I 1.8 16 válvulas flex em 9º lugar. De uma forma geral, acompanhando a média de valorização de todos os anos e inversões de cada marca, a Toyota foi a campeã com 26,6%. A Volkswagen registra alta de 22,82%, seguida pela Fiat com 21,26% de reajustes. As outras marcas anotam as seguintes médias, Volvo com 20,53%, Audi 19,25%, Citroën 18,41%, Peugeot 16,91% e Renault 15,05%. A Honda está presente no Brasil há 50 anos e acaba de lançar uma websérie com 6 episódios sobre o resgate dessa trajetória. A partir de hoje, vamos exibir essa websérie. Assistam o primeiro episódio. 1954. Dois jovens que nunca tinham saído do Japão. Seis dias no avião. Na mala, uma moto desmontada em uma corrida no Brasil. Tem coisas que só dão certo depois que tudo dá errado. O que eu mais me lembro, né, de 1954, é que eu era muito pequenininho. Muito bem, Wilson. E que mais? O Soichiro Honda, eu acho que ele queria provar ao mundo, né, que a Honda era realmente uma empresa que fabricava produtos e poderia competir. Então, se é um produto ganhador, a marca é uma marca ganhadora. Bingo. Segura aí, Roberto. Sem spoiler, né? Continuando a história, não existe Honda sem competição. Esse espírito de desafio, né, vamos dizer assim, está enraizado não só no Japão, mas aqui no Brasil também. Hoje, seu nome está na marca que é a maior campeã do planeta no motociclismo. Parece que a persistência e o destino entraram de acordo para fazer uma história acontecer. Sua deixa, Roberto. A história é saborosa. Não, 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 peraí, peraí. Alguma coisa no seu óculos aqui que tem uma fita. Vamos de novo. Agora sim. Roberto, take dois. A história é saborosa. Então, o Soichiro Honda inventou de fazer um protótipo. Então, essa era a Honda R125. A primeira moto de competição construída pela marca para fazer sua estreia em corridas fora do Japão. Você aponta para um cara lá, Mikio Omura, 20 anos, e fala, você, sabe o Brasil bem longe? Você vai fazer o quê? Correr lá. Entre o Japão e o Brasil é do outro lado do mundo. É muito longe. Você entendeu? Entendi sim. 400 anos, aí está a metrópole. As comemorações do quarto centenário vão começar. Vinha aí a temporada de motociclismo paulistano, com pilotos do mundo todo, além do japonês Mikio Omura, que chegava para competir pela desconhecida Honda. E pode acreditar, na mala veio a moto. Sem dinheiro para despachar, foi declarada como bagagem pessoal e veio desmontada, peça por peça. Para montar a moto, veio junto o engenheiro Toshidi Baba. A Honda preparou a primeira R, né? As motos de competição Honda têm o R no começo. Mas por que R? O assunto é bastante longo, né? Verdade. Voltando, a dupla logo começou a trabalhar. Baba montava a R 125 enquanto Omura ia conhecer Interlagos. Esse japonês declarou que nunca tinha visto nada parecido. As corridas de motocicletas no Japão eram feitas em pistas não assaltadas. A R 125 não era a moto para competir nessa prova, para correr no asfalto. Olha, eu acho que foi um desafio, né? Uma motocicleta que talvez é pequena, ainda de motor pequeno, né? Ela tinha um guidão largo, tinha uma roda grande na frente. A postura do piloto era muito mais semelhante ao que é hoje andar uma moto de cross. A inferioridade se confirmou nos treinos. Omura e Baba ficaram desolados. Dia de prova. Omura posicionou sua moto para largada. Era o 18º entre 25 competidores. Só que pesava nas costas dele a palavra do Soichiro Honda antes de ele sair e falou para os dois. A vitória não importa, mas terminem a corrida, custe o que custar. Vocês não voltem para o Japão se vocês não terminarem a corrida. A valentia da R 125 e do japonês deixaram para trás rivais muito mais preparados e bem equipados. Então o grid era muito premiado. Tinha gente campeã do mundo. Omura conseguiu um heróico 13º lugar. Mas assim, 13º em 25, com aquela moto, foi uma conquista. É, mas a alegria durou pouco. A organização desse evento parece que deixaram de pagar o frete dessa motocicleta e depois também a premiação para o piloto que participasse, independente da sua colocação. Aí vem, talvez, a história dentro da história. Para eles voltarem ao Japão, essa moto, primeira Honda fabricada especificamente para a competição, teve que ser vendida para poder bancar a volta deles para o Japão. Mas não ia ficar assim. Anos mais tarde, a Honda ia querer resgatar essa moto tão importante para uma história tão grandiosa. Nós procuramos, imagina em todo lugar, perguntamos para todo mundo se poderia ter alguma informação. Toda semana ia conversar com alguém, você não sabe dessa história. A história todo mundo conhece, mas eles não têm ideia do que realmente aconteceu com essa motocicleta. É, uma pena, Iaçuda. Mas calma, que a história é boa e não acaba por aqui, não. Quase 50 anos depois daquela tarde em São Paulo, Mikiya Omura se reencontrou com a sua R125. Lá estava ela, lado a lado de alguma das motos mais poderosas e vencedoras de todos os tempos. A lendária R125 ganhou uma réplica baseada em desenhos e fotos resgatadas do passado. E quem diria, tudo começou em Interlagos, zona sul de São Paulo. E você acredita que lá também foi um ponto de chegada de uma outra viagem insana de quase 6 mil quilômetros com uma R125? No próximo episódio, a gente te conta tudo. Para quem vai pegar a estrada nesse período de férias, vejam as dicas de segurança só para evitar dor de cabeça nos motoristas e também acidentes. Nesse período de férias, é muito importante redobrar os cuidados nas estradas. De acordo com um estudo gerenciado pelo DETRAN, em 2020, os acidentes e fatalidades de trânsito aumentam muito nesse período de festividade de final de ano. Atitudes simples, como a revisão no veículo, fazem parte do planejamento da viagem e podem diminuir em previstos. Pensando nisso, a Bridgestone preparou um checklist para quem quer pegar a estrada em segurança. Se você quiser ter um pouco de tranquilidade na estrada nesse período, fique atento às dicas de segurança que a Bridgestone divulgou. Faça uma revisão dos pneus. Único ponto de contato entre o veículo e o solo, os pneus exercem influência direta em todo o comportamento dinâmico de um carro. Suas boas condições proporcionam o aproveitamento total dos sistemas de suspensão, transmissão, tração, direção e frenagem. Trazendo assim maior segurança aos motoristas e passageiros. Garantir a manutenção e as condições adequadas dos diversos componentes do veículo é essencial para garantir uma maior segurança aos motoristas e passageiros e o pneu faz parte disso. Não esqueça de calibrar os pneus, pois isso é essencial tanto para a boa condição de rodagem como para o menor desgaste, boa dirigibilidade e menor consumo de combustível. A pressão dos pneus deve ser verificada semanalmente para garantir as condições adequadas para a circulação, o menor consumo de combustível e desgaste. O proprietário deve respeitar a calibragem indicada pelo fabricante do veículo com os pneus frios num posto não mais que 2 km de sua casa e lembrar de incluir o estepe nesse processo, que deve ser calibrado com a pressão maior, até 5 PSI acima dos demais. É muito importante o alinhamento e o balanceamento, pois além de evitarem um desgaste irregulado os pneus, eles garantem a estabilidade e melhor dirigibilidade do veículo. Faça o rodízio de pneus. Esse rodízio deve ser realizado periodicamente, de acordo com o manual do veículo, invertendo as posições entre os pneus dianteiros e traseiros, para equalizar o desgaste e garantir uma vida longa e uniforme a eles. É importante checar regularmente a superfície dos pneus para garantir que a profundidade dos sucos é suficiente para manter a aderência à pista, ou seja, mínimo de 1,6 mm. Se for percebido algum sinal de desgaste, é hora de analisar a troca por pneus novos. No caso de bolhas, rasgos ou perfurações, a substituição deve ser imediata. O importante é que o motorista realize todas as manutenções preventivas e também aquelas necessárias para evitar problemas durante as viagens. A van Sprinter atinge a marca de 167 mil unidades vendidas no Brasil e ganha destaque dos seus atributos pela Mercedes-Benz. Com quase 25 anos de sucesso no país, a linha Sprinter conquistou os brasileiros. Uma marca pioneira que construiu uma relação sólida com os empreendedores por meio da inovação, durabilidade e eficiência. Por isso, é líder em diversos segmentos, com mais de 167 mil unidades vendidas no país. Vem conhecer em detalhes o que faz da Sprinter incomparável. Para começar, ninguém tem tantos modelos e configurações. Com as versões van passageiro, furgão ou truck, todo empreendedor encontra o seu veículo ideal. Quer ver? A Sprinter tem o portfólio mais completo do mercado para o transporte de pessoas. Com modelos que comportam de 9 até 20 passageiros. São 26 configurações possíveis, com o maior mix de opções entre pacotes de equipamentos e quantidade de assentos. Entre elas, a exclusiva Sprinter van 19 mais 1 lugares, com acesso pela porta dianteira, que oferece mais comodidade e agilidade para embarque e desembarque. E em todos os modelos, o conforto e o acabamento luxuoso, que vem do DNA Mercedes-Benz em automóveis. E quando o assunto é transporte de carga, também não tem igual. No caso dos furgões, são 5 versões de capacidades volumétricas com 7,5, 9, 10,5, 14 e 15,5 metros cúbicos. Além do Sprinter Truck, que com muita robustez, capacidade de carga e versatilidade, é destaque na categoria chassi. Vale lembrar que ambos possuem modelos street, que podem ser dirigidos com CNH categoria B. E o acabamento também é incomparável. A linha Sprinter oferece muito mais cores sólidas e metálicas, sem falar na opção de rodas de liga leve em diversos modelos. Com produtos assim, os resultados não poderiam deixar de aparecer. E eles vieram. Em todos esses anos, a linha Sprinter enfileirou prêmios e reconhecimentos. Dá uma olhada em tudo o que foi conquistado só em 2021. Como as diversas premiações comprovam, o valor de revenda é outro ponto alto. Com a Sprinter, os proprietários conseguem sempre os melhores negócios. Além do melhor produto, quem compra uma Sprinter conta com a Mercedes-Benz sempre ao seu lado. São 180 concessionários dedicados a veículos comerciais. Sem falar nos van centers inteiramente dedicados ao segmento em cinco capitais. São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. E ainda os 54 centros especializados com equipes dedicadas a Sprinter, prontos para atendimento em vendas, peças e serviços. Onde estiver, você tem sempre o mais alto padrão de atendimento. A Sprinter é pioneira também em conectividade. Quer saber a localização exata do seu veículo? Configurar alertas de velocidade e classificar a performance dos motoristas? Com o Vans Connect fica fácil. São duas soluções de serviço, monitoramento logístico e gestão avançada, que vão trazer muito mais eficiência para a sua operação. Essa tecnologia está presente em todos os veículos novos e pode ser ativada em qualquer concessionário Mercedes-Benz. Na Sprinter, a segurança é incomparável. A linha trouxe para o Brasil alguns dos principais avanços nessa área e tem um pacote de soluções mais completo. É muito mais segurança para o condutor, para os passageiros e todos da via, com as 14 funções do ESP adaptativo e o assistente ativo de frenagem. Além do ABS, sistema de controle de tração, assistente de partida em rampa e muito mais funcionalidades. O conforto e a tecnologia também não foram deixados de lado. A linha Sprinter leva a sério o conceito Carlike e traz diversos diferenciais para o segmento, como o Keyless Start e direção elétrica de série. Além de contar com o volante multifuncional, com ajuste de altura e profundidade e ainda o mais moderno sistema multimídia do mercado, com o painel Touch, o MB e o X. Viu só como a linha Sprinter é diferente de tudo que existe no mercado? E ainda tem outro ponto fundamental. A Mercedes-Benz sempre com você. São 65 anos de Brasil e a mais experiente rede de concessionários. Finalmente foi revelado o carro da Nissan para participar da disputadíssima Super GT série. Será o Nissan ZGT 500. Vamos conferir? A Nissan Motor Company e a Nissan Motorsport Internacional revelaram no circuito Fuji Internacional Speedway o carro de corrida Nissan ZGT 500. Totalmente redesenhado, o modelo vai competir na Super GT série a partir da temporada deste ano. Seguindo seu plano de transformação Nissan Next, anunciado em maio de 2021, a Nissan está transformando seu negócio para reforçar ainda mais o valor da marca. Como parte da estratégia, a montadora japonesa vai participar da concorridíssima Super GT série com seu novíssimo esportivo Nissan Z. A Nissan sempre trabalhou para entregar muita emoção aos seus clientes por meio da inovação. No início dos anos 70, a empresa conquistou vitórias consecutivas no campeonato SCCAC Production Series com seu S30 240Z, quando estava apenas começando a participar das competições de automobilismo nos Estados Unidos. Já nos anos 90, a Nissan conquistou inúmeras vitórias no IMSA Series com o Z32 300ZX, além de sua participação no JGTC Super GT Series com o Z33 nos anos 2000, que culminou com o título do campeonato. Para os dirigentes da montadora, o Nissan Z GT500 simboliza o espírito da Nissan de assumir desafios e fazer com que a vida seja mais emocionante. A montadora confirma que continua promovendo inovações nos carros por meio da estratégia no automobilismo esportivo, competindo para vencer com a mesma ousadia demonstrada tantas vezes com o passar dos anos. A Nissan está entrando na edição 2022 da Super GT Series com o novíssimo carro Nissan Z GT500 e a grande paixão pelo automobilismo esportivo. Os organizadores da GT Sprint Race já definiram os locais e datas das provas que serão disputadas no calendário deste ano. Confira! A GT Sprint Race tem datas e locais definidos para acelerar na temporada de 2022. As grandes novidades são que a primeira etapa das nove programadas será em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e as corridas sinais estão previstas para o Autódromo Internacional de Brasília no Distrito Federal em 6 de novembro. E o fator surpresa da temporada fica por conta da oitava etapa, em que o local e a data serão divulgados mais próximos do evento. Aguardem! A décima primeira edição da GT Sprint Race seguirá o modelo consagrado dos últimos anos, repleto de novos atrativos. A garantia é de muita velocidade e emoção, componentes que acompanham a categoria desde a sua fundação em 2012. Três das nove etapas farão parte do torneio Special Edition, com os pilotos acelerando sozinhos ou em duplas. A segunda etapa do campeonato acontecerá no Autódromo Velocità, em Mojiguassu, São Paulo, no dia 3 de abril. Além destes circuitos, a competição terá etapas em Goiânia-Goiás, Londrina-Paraná, Interlago-São Paulo e Tarumã-Rio Grande do Sul. O calendário oficial de datas da temporada 2022 é o seguinte. Etapa 1 E é isso aí o programa Baiapotor de hoje. Fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.